E aí Quase eu fui agora O cara tá dando certo, achei que ele ia entrar aqui Aí ele brecou e entrou ali na garagem Se eu não tô esperto E se eu não tenho um ABS aqui Um freio bom, eu me fodo Se eu tivesse de Harley, eu tava fugido É, eu tô fazendo esse vídeo porque é o seguinte Aproveitar o tema Eu fiz um vídeo lá Eu fiz um vídeo lá Com a moto do Rafa O toqueiro cabeludo Eu fiz um vídeo pilotando a Dyna dele Tá ligado E eu senti uma puta diferença, cara Do freio da Dyna Pro freio da Bonneville, cara É impressionante Mas assim, não significa que a A Dyna não freia Não é isso, cara Tá ligado? O pessoal ficou meio bravo ali Tem uma galera que Que ficou meio ofendida e tal Não é que não freia, velho Freia, cara A Dyna freia Só que assim O freio da Bonneville é muito mais eficiente Que o freio da Dyna, entendeu? É mais ou menos por aí É eficiência que eu tô falando Assim como eu achei o freio da Z900 RS Melhor que esse, entendeu? Então, tipo, mano É... Não é... Sabe? Não é denegrir Não é nada disso É só questão de Comparar, sabe? É uma coisa com a outra Uma coisa ser melhor que a outra Não significa que a outra seja pior Entendeu? É tudo uma comparação Com certeza o freio da... Com certeza o freio da... Da Dyna É melhor do que freio de muita moto Então é isso Mas é questão de Hábito e costume Você se acostuma Você se acostuma com a máquina que você tá, entendeu? Tipo Dez minutos pilotando Você já se acostuma Você já sabe como ela freia Como ela acelera Como ela faz curva Tudo isso Ó, o pessoal... O pessoal fica muito bravo, velho Muito Você é doido A gente tá aqui no bairro do Bixiga Sabia que aqui é o bairro do Bixiga? Legal, né? Aqui é... É bem central mesmo, assim Quase central, né? É um bairro tradicional aqui de cantilha Cantinas Restaurantes Tem muita cantina aqui no Bixiga Aqui que é a festa do Quiropita Tá ligado? A festa do Quiropita É aqui No Bixiga Bairro tradicional italiano Acho que é italiana aqui também Sei lá Sei lá Tem muita cantina, né? Tamo indo lá pra Moca Agora Fazer uma reunião aí Sobre a expedição Dois caracos América do Sul Fazer uma reunião com os caras lá E tipo... Tamo pensando em... Por exemplo Promover Venda de camiseta Ou fazer um evento Pro... Pro... Pra galera ajudar a gente Entendeu? Então eu não sei o que a gente vai fazer ainda Mas vamos conversar aí nessa reunião Muita gente tá querendo Ajudar a expedição De alguma forma Então Hoje vai ser o dia de a gente trocar a ideia aí Pra... Pra fazer isso aí Vai passar no vermelho Um, três, dois, um Falei? Não adianta, meu Os caras Os motoqueiros Não tão mais com paciência de farol não, mano Tá tudo passando no vermelho, cara Tá... Vai começar a dar bosta isso aí, mano Vai começar a dar merda isso aí, certeza, cara Vai começar a neguinho morrer atropelado, tá ligado? Então fica a dica pra você que Onda de carro Você que é motorista de carro Fica ligeiro Fica ligeiro porque, meu Se você passar no farol É... Se você passar no farol assim, tipo Vermelhando pra você É capaz de você pegar um motoqueiro Passando no farol Verdando pra ele, cara E aí você vai atropelar o cara E aí você vai se fuder, tá ligado? Rokan Isso aí, Rokan Sou fã da Rokan, mano Acho os caras foda pra caralho Acho os caras muito foda, mano Trampo deles Acho muito foda Os caras são policial e de moto, mano Não é muito foda isso É muito legal, cara É foda mesmo, meu O que os caras O que os caras passam aí, mano Não tá escrito aí, mano Ixi Não dá mais pra dar roubadinho aqui, né? Tá embaçado aqui Aí, hoje o pessoal da Cabazá Que Me entrou em contato A gente tem contato direto lá No WhatsApp, né? Ih, eu acho que eu vou pilotar É uma moto Aqui no canal, hein? Vou trazer mais uma moto Pra vocês conhecerem aqui no canal Uma moto muito legal Uma moto muito legal Vocês gostaram quando eu pilotei A Z900 RS Estou ligado que vocês gostaram Agora eu vou pilotar Uma outra moto Num outro estilo Uma outra cilindrada Mas que vai ser legal também Eu sei que vai interessar Muita gente aqui no canal Então fique ligado aí Nos próximos vídeos Eu devo pegar Se você não é inscrito Me inscreva Puta caralho Caiu água Que nojo, bicho Se você não é inscrito Água de cu, mano Tomar no cu Tá na minha boca, mano Puta que pariu Vou pegar a infecção do inferno, mano Vai, vai, tio Eita, porra Então, vou pilotar uma moto legal aí, hein? Eu acho que vai atrair, vai Vai ser do interesse de muita gente aí Então, se você é inscrito no canal E fica ligado aí Se você não é Inscreva-se Eu já tive Dica Eu já tive uma moto É Concorrente Entre aspas Então, se você Se você Concorrente entre aspas não Concorrente Então, se você já Sabe a minha trajetória das motos Vai, vou dar umas dicas Vai, vou dar umas dicas Eu já tive uma Eu já tive uma Honda Dream Mas não tem nada a ver Uma Sundown Web Eu já tive Eu já tive uma Bro 150 Já tive uma XRE 300 Já tive uma Dyna Superglide Custom Já tive uma V-Rod Muscle V-Rod Muscle Certo? E atrás é o Fibonaville Eu acho que eu lembrei Todas as motos que eu tive aí Foram muitas Então, é concorrente De uma dessas aí Beleza? Que eu vou trazer aí pro canal Surpresa Olha o Fuscão Placa preta Eita Tô com saudade Do meu Fusca agora, viu? Quando eu vejo o Fusca Eu fico com saudade dele Então, beleza, galera Vou ficando por aqui Muito obrigado a você Que acompanhou Gostou, deixa o seu like Um abraço Um beijo Fiquei que desce Até o próximo vídeo Fui!